O MAPINGUAI, grande e famoso MAPINGUAI, se troca, boca na barriga e garras longas, quem diria que ele tem uma pessoa científica, se você faz qual é, eu vou explicar para você, uma preguiça, não, pera, não é essa preguiça não, é essa preguiça, agora sim eu acertei, senhoras e senhores, com vocês o Megatério, a Pesta Gigante, um antigo parente das preguiças e também dos tamanguás, quem diria, mas não vai achando que ele era fraco por sua preguiça não, são bairros de 4 metros de altura com até 4 toneladas, e também que esse negócio se forçou bastante para poder criar cavernas e montanhas, acredita, e consegue ser até mais forte que o tênis e noçada, mesmo ter lugares menores, quem diria, E também provavelmente eles podiam comer carcaças para complementar a dieta, quem diria O Megatério americano é um dos maiores mamíferos terrestres conhecidos, pesando até 4 toneladas e medindo até 6 metros de comprimento, da cabeça à cauda, é a maior preguiça terrestre conhecida, quase tão grande quanto um elefante africano moderno, que só teria sido superado em seu tempo por algumas espécies de mamute, As espécies de Megatério eram membros da abundante megafona do Pleistoceno, grandes animais que viveram durante a época do Pleistoceno, Megatério tinha um esqueleto robusto, com uma grande cintura pélvica e uma larga cauda muscular, seu grande tamanho lhe permitiu se alimentar em alturas inalcançáveis por outros herbívoros contemporâneos, Ergando as suas poderosas patas traseiras e usando sua cauda para formar um tripé, Megatério poderia suportar seu enorme peso corporal enquanto usava as garras curvas e suas longas patas dianteiras para derrubar galhos com as coisas mais escolhidas, Essa preguiça, como um tamanduá moderno, andava nas laterais das patas porque suas garras a impediam de colocá-las no chão, embora fosse principalmente um quadruple, seus rastros mostram que era capaz de locomoção bípede, A análise biomecânica também sugere que teve adaptações ao bípedismo, de acordo com o estudo, o Megatério era provavelmente quase 100 pelos como um elefante moderno, Devido ao seu grande tamanho, dante-lhe uma pequena proporção de área de superfície para volume, tornando-o suscetível ao superaquecimento. O primeiro espécime fóssil de Megatério foi descoberto em 1788 por Manuel Torres, na margem do rio Luján, na Argentina. O fóssil foi enviado para o Museu Nacional de Ciências Naturales, em Madrid, no ano seguinte, onde permanece. Foi remontado pelo funcionário do Museu Juan Bautista Bruto, e também desejou o esqueleto de alguns ossos individuais. Megatério habitava o ambiente de floresta e pastagem das áreas levemente arborizadas da América do Sul. Como uma faixa do Pleistoceno tardio, centrada em todos os pampas, onde era uma espécie endêmica. Há apenas 10 mil anos, Megatério foi adaptado a habitats abertos temperados, álidos ou semi-ádidos. Um exemplo desses achados mais recente era a Cueva de Miolón, no Ocílio Patagórico, pois ele era intimidante relacionado a Hermotério. Viveu em ambientes mais tropicais, mas ao norte invadiu a América do Norte, temperada como parte do Great America Intercharge. A preguiça gigante vivia principalmente em grupos, mas pode ter vivido isoladamente em cavernas. Provavelmente teve principalmente uma dieta de navegação em habitats abertos, mas também provavelmente se alimentou de outros alimentos duros, moderados a macios. Por milhões de anos, a preguiça não deu inimigos para incomodá-la, então provavelmente era de uso. Isso deu tanto trabalho que até eu vou voltar para a minha caverna. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Se quiserem, podem pedir em outros vídeos, pois agora eu estou indo. Espero que curtem e que também se inscrevam. E espero vocês na próxima jornada por conhecimento.